Música Era uma vez, uma menina que morava na rua que se chamava Rua Boa Fé E realmente tinha que ter esse nome para poder impulsionar essa menina para ir para frente Essa menina, claro, sou eu E minha mãe sempre falou que a única forma na cabeça dela E que foi a que eu adotei Da gente sair dali seria através do estudo Então em 99 eu entrei na faculdade de Fonoaudiologia E em 2003 eu terminei o curso de Fono E meu trabalho foi em avaliação de crianças que tiveram meningite piogênica Durante a infância, meningite bacteriana E eu avaliei essas crianças junto com a minha orientadora 5 anos depois Daí eu entrei no mestrado de medicina em saúde E com área de concentração em neurociências E em 2005 eu terminei o meu mestrado E o meu trabalho foi sobre a prevalência de distúrbios de linguagem Crianças com paralisia cerebral na cidade de Salvador Eu sou da Bahia, esqueci de falar essa parte Tudo bem, eu terminei o meu mestrado Eu estava trabalhando no hospital com crianças com fissura lábio palatina Tinha um trabalho com equipe de neurociências Com crianças com dificuldade de aprendizagem Crianças com paralisia cerebral Tinha uma área de atuação um pouco ampla Mas adorava E eu queria fazer o doutorado e coloquei na cabeça Que eu ia fazer o doutorado fora do país E eu coloquei na minha cabeça que eu não ia fazer só o sanduíche Que eu ia fazer o doutorado todo Me deram a bolsa A Caps Fullbright me deu a bolsa Eu vim para cá, para a Universidade da Carolina do Norte Em Chapel Hill E entre 2008 e 2012 Se alguém quiser saber mais detalhes Tem risos e lágrimas Nesses últimos quatro anos e meio Mas finalmente eu defendi a minha tese de doutorado Em saúde materno infantil E essa minha tese de doutorado Eu vou falar um pouquinho para vocês A ideia geral E os achados do meu primeiro paper O que são deficiências do desenvolvimento? A Organização Mundial de Saúde Diz que deficiências é um termo guarda-chuva Dentro desse termo guarda-chuva A gente encontra a definição de limitações de atividade Que se imagine uma pessoa na cadeira de rodas E não tem uma rampa de acesso A deformidade em si A falta de membros ou de partes do corpo Ou a deformação dessas partes E restrição nas atividades Pense em uma criança com autismo Ou com síndrome de Down Que não vão interagir normalmente Com as outras pessoas da sociedade O CDC O Centers of Disease Control and Prevention Dos Estados Unidos Define deficiências do desenvolvimento Qualquer condição que aconteça Entre 0 e 22 anos E condições que sejam permanentes Então foi essa definição De deficiência do desenvolvimento que eu utilizei Por que isso é importante? Aqui nos Estados Unidos Entre seis crianças Uma tem uma deficiência do desenvolvimento E esse é o dado mais recente do CDC Entre, num período de dez anos Houve um acréscimo de dois milhões de pessoas Na população com alguma deficiência do desenvolvimento Então convenci vocês que esse é um tema importante Eu fiquei convencida disso E o que eu queria ver nesse meu estudo Do impacto de deficiências no acúmulo de capital humano O que é capital humano? Qualquer investimento em saúde, educação Em treinamento vocacional Que melhora nossas habilidades Para trabalho, para interação, para acúmulo de renda A gente chama tudo isso de acúmulo de capital humano Educação, seu salário, a ocupação que você tem Então eu fui estudar essa relação Entre deficiência do desenvolvimento e acúmulo de capital humano Porque existe um problema notório Aquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência As crianças com deficiência Elas usam mais o sistema de saúde Os pais gastam mais Elas têm uma probabilidade maior de repetir uma série E elas também têm uma probabilidade maior De viverem numa família Na linha ou abaixo da linha da pobreza Então qual foi o meu trabalho de dissertação Eu usei uma teoria Social Cognitive Career Theory Para embasar todo o meu trabalho E aqui no meio vocês têm a relação principal Que foi a minha análise do primeiro paper E a teoria fala que características pessoais Influenciam na sua performance Na sua performance e no que você vai atingir na vida Então como característica pessoal A minha principal variável foi A presença ou não de uma deficiência E eu estudei seis variáveis Que vocês vão ver na tabela daqui a pouco Representando acúmulo de capital humano Esses dois outros construtos Eu não vou falar hoje Mas outra parte do meu trabalho Foi avaliar o que é que está no meio do caminho Entre essa relação entre deficiências E acúmulo de capital humano na fase adulta Para isso eu utilizei um banco de dados Que em 1994 e 1995 Eles começaram a coletar informações De adolescentes que estavam na high school Aproximadamente 20 mil pessoas foram entrevistadas E até hoje já aconteceram quatro coletas de dados Sendo a mais recente em 2008 E nas minhas análises eu usei dados De três waves Eles tiveram quatro waves de dados E para o ano que vem Está começando mais uma wave Essas pessoas inicialmente Como eu disse estavam na high school E os outcomes Todas as variáveis de acúmulo de capital humano Foram coletadas quando eles tinham entre 24 e 32 anos Então só para dar uma ideia Eu não vou entrar em muito detalhe da parte metodológica Mas de 13 mil pessoas Aproximadamente 11% tinham algum tipo de deficiência E na análise multivariada Quando eu analisei somente ter uma deficiência Com as variáveis representando a acúmulo de capital humano Claro, todas as pessoas que tinham deficiência Estavam em desvantagem Quando eu controlei para certas características Como raça, etnia A educação dos pais Idade Essa associação só continuou sendo significante No grupo de deficiências físicas Para a educação E percepção subjetiva Do seu próprio status socioeconômico De onde você se coloca na sociedade Em relação a outros membros da sociedade Então as pessoas com deficiência física Elas tinham uma menor chance De ter terminado a graduação E também uma menor chance De se colocar em altos degraus Dessa escada De percepção socioeconômica Como já era esperado também Era uma das hipóteses do meu trabalho Aqueles com deficiência cognitiva Iam ter resultados piores E foi isso que a gente observou Então, entre as seis variáveis do estudo Eles estavam em desvantagem Em quatro delas Como vocês estão vendo na tabela Então, assim, em resumo O que foi que eu achei? Que as pessoas com deficiência Estão em desvantagem Em relação ao acúmulo de capital humano A educação é o principal problema Que a gente observa Essas pessoas Mesmo quando há empregadas Ou quando tendo oportunidades de trabalho Elas ainda têm níveis educacionais menores Do que aqueles que não têm deficiência E eu não vou entrar em detalhes Da severidade da deficiência Que, claro, isso a gente tem que levar em consideração Mas, de uma forma geral Existe essa deficiência Existe essa desvantagem E mesmo grupo com deficiência física Mesmo quando eles são mais similares As pessoas sem deficiência Eles ainda estão em desvantagem O que é que a gente pode fazer Para poder melhorar Ou tentar dar mais acesso E tratar com mais respeito As pessoas que têm deficiências Educação é um fator óbvio E uma das análises que a gente fez Foi observar o nível educacional No final da adolescência Que está correlacionado Com o nível educacional No início da fase adulta E já no meio da adolescência No final da adolescência Eles já estão em desvantagens Qual é o sinal? Intervenção precoce A gente não pode esperar Para intervir Quando essa pessoa entra na adolescência O plano de estudo tem que ser definido Antes da pessoa entrar na adolescência E as necessidades do grupo Com deficiência física e cognitiva São diferentes E esse é um alerta Para os policemakers Na hora de analisar esses grupos Levar em consideração Essas diferenças E agora, José, o que eu faço com tudo isso? Voltando para o Brasil Agora em janeiro Como é que eu vou juntar Fono, Neurologia e Saúde Pública? Nenhuma atividade de pesquisa Não relacionada com a minha tese de doutorado Eu tive um insight E esse insight está relacionado Ao meu interesse em deficiências de aprendizagem E também ao interesse que eu desenvolvi No curso dos meus estudos Em saúde materno-infantil Maltrato infantil Como é que eu posso ajudar Com o meu treinamento A diminuir e a melhorar O que vai acontecer na vida dessas pessoas Com e sem deficiência Não somente pessoas com deficiências Trabalhando com esse professor Eu comecei a estudar competências socioemocionais E isso foi agora há quatro meses E intervenções que visam melhorar Competências socioemocionais em crianças Mesmo em crianças não alfabetizadas Aqui em Harvard tem o Center on the Developing Child Que é muito forte e está mostrando para a comunidade científica americana e internacional Que intervenção precoce Matter muito mais do que a gente imagina E eu quero agora focar o meu trabalho Em trazer para o Brasil Me juntar com pessoas no Brasil Que fazem pesquisas nessa área Para trazer intervenções Que vão melhorar competências socioemocionais Em crianças Antes mesmo de elas começarem a ser alfabetizadas E é isso Meu caminho agora é tentar integrar tudo isso Aplausos Aplausos Aplausos